Música Rapaziada, o negócio é o seguinte, tamo aqui na frente da loja Que eu vi que tem o carro que eu quero comprar E mano, tamo aí vestido de mendigo, naquele naipe, naquele modelo, tá ligado? Vamos ver se os vendedores dessa loja aqui, uma loja de luxo, que tem só carro louco Vão me atender bem comigo, vestido de mendigo A gente vai descobrir nesse vídeo hoje E se eles atender, mano, quem sabe eu já não compro meu carro novo aqui agora, nesse momento Então, câmera, entra meio disfarçado aí, tá ligado? Dá uma baixadinha na câmera que a gente vai passando pela porta E bora lá pra mais um teste social Pra saber se a forma que você tá vestido, as pessoas realmente vão te julgar Deixa o like aí, hein rapaziada? E se inscreve no canal pra no futuro eu trazer mais vídeos igual esse Vou botar a nossa máscara aqui Vamos que vamos Opa! Oi, bom dia Oi, bom dia Tudo bom? Eu queria ver um carro pra mim comprar Claro Qual carro? O senhor gostaria de estar dando uma olhadinha? Ah, eu pensei de repente, sei lá, um Porsche, algum carro assim, sabe? É, então eu vou chamar o meu telefone, só um minutinho Tudo bem, tudo bem É, Mike Isso aqui, rapaz Opa, beleza? Beleza Tranquilo? Viu? É Tá querendo ver um carro aí pra mim, bicho? Tá atrás de um Pensei esses Cara, eu queria pegar um carro aí esportivo, tá ligado? Esportivo? Se já tiver esse carro desse jeito Então, véi Eu já tive uma vez, sabe? Faz quanto tempo isso? Ah, já faz uns anos aí, viu? O carro aí bem... Aí tem bastante coisa Tem o Porsche Tem o McLaren Tem o Tesla Que é o elétrico Tem o Land Rover É Esse aqui é qual? Essa aqui é uma McLaren 720S McLaren 720 Já conhece carro? Ah... Essa é uma 720S 720 cavalos Carro exclusivo Cê é doido, hein? E esse aqui é a Panamira? Isso aí é uma Panamira E essa daqui? Não, Vicky, você pode dar uma atenção Irmão, tô atendendo aqui Vou chamar o companheiro ali Pois é, mas eu tô muito esperando aqui Tá Eu tô... Interessado em comprar? Tô atendendo ali Só um pouquinho Não, pode chamar alguém pra ele A Panha quer comprar aqui Eu tô... Cara, mas não consigo, cara Ô, Renato Dá uma ajuda aqui, Renato Tô atendendo aqui O amigo aqui Essa aqui é Ô, Renato Ajuda aqui Ô, Léo Essa aqui tá pra quantos? Essa daqui 3 milhões e 300 3 milhões e 300 É Aí já tá com... Esse daí é o pacote de dinheiro? Que que é isso aí na? Todas costas Ah, isso aqui é o segredo, né? Eu queria ser atendido pelo Felipe Né? Eu já conheço ele Não dá Eu já tô atendendo E esse aqui é qual? É Felipe? É Felipe? Conta aí um pouquinho aí, cara Esse aqui é qual? Esse aqui é um Porsche Turbo Turbo Fica aí, calma aí, pô Calma aí, vamos atender Vamos atender O cara pode... Vai comprar também Calma aí Todo pedido aí Chega na loja aqui Mas você viu Tá pedendo aqui? Tá pedendo Tá pedendo A gente não pode manustralizar as pessoas Não Ó, louco O cara chegou aí Vamos dar uma atenção pra todo mundo Chega aí, irmão Vamos tomar uma água ali Não, não, tranquilo Tá na paz, tá na paz Tá na paz Vai lá, vai lá Atende ele lá Tá na paz, tá na paz Viu? Eu posso ver ela por dentro? Pode, mano Aqui, ó Como que veio esse negócio? Aí, ó Aí que louco Que a chave dela Ô, louco Já entrou dentro da McLaren? Nunca entrei dentro No carro desse? Tem entrada dentro da McLaren aí Pode entrar? Não vai ter problema não? Não, não vai ter problema Certeza mesmo? Pode pegar a chave lá Pra te ligar também Só cuida aí Pra não estragar nada aí Não dá problema assim, sabe? Aham Mas pode entrar aí Fica à vontade Legal Eu posso dar uma ligada nela? Vou ver se eu consigo A chave ali Olha Cara, se ele entrar nesse carro Eu não vou comprar O que você acha desse carro aqui? Deixa eu ver o carro Não vou falar com você Não vou falar com você Nossa, o barulho O que você acha? 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 Já tinha entrado dentro de uma McLaren? Não Nunca nem vi uma de perto Não Aí, ó Esse é o carro Mas isso aqui é um avião, velho O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? É louco, hein Tem modo de pilotagem ela também? Ela tem vários modos de pilotagem Laut e contra Pra arrancada O carro é diferenciado É o seu mais Já andou num carro desse, meu? Nunca Só aperta lá no botãozinho vermelho No vermelhinho? É Vou dar licença, meu amigo Eu quero acelerar também Pode acelerar Senta aqui, senta aqui Agora fica difícil, né? Esse cheiro agora Não, mas você Deixa nem cheiro aqui, ó Chama os piar lá Pra dar um grau Primeiramente Primeiramente Que eu queria acelerar antes Ninguém me falou Eu aqui bem vestido Aí o cara todo Maltrapilho desse Vai lá e vai antes que eu Mas a gente não pode Menosprezar as pessoas Vou te falar, velho Que eu queria mesmo Eu acho legal isso aqui, mas A gente dá o melhor atendimento Pra todo mundo, amigão Tipo assim, só que é muito caro Pra mim, velho Essa é muito caro pra ti? Eu queria muito assim Tipo uma Porsche, sabe? Uma Porsche Eu tenho essa daqui Que é a 911 Turbo Chegou recente É uma 2014 Tenho essa daqui Que é uma Spyder É lançamento 2021 Isso aqui é uma audiência Eu fico muito na dúvida Assim, ó Aqui é 1 milhão e 200 Aqui é 1 milhão e 300 Mais ou menos É Tu quer gastar O quanto é que tu quer investir? O quanto é que tu tem pra investir? O saco aí tá cheio de dinheiro Cara, é tipo assim Eu pensava num carro Menos de 1 milhão, né? Menos de 1 milhão? Ah, daí eu tenho Eu tenho aqui, ó Fala, aqui tem minha Porsche Ele aqui que massa É, então, essa aí é legal Essa aqui é mais família, tá ligado? Essa aqui é pra quem tem uma família Porque eu tenho família grande, hein? Tem família? Tem, é eu, minha mulher O Juninho Pedro, né? Aí tem o Ferdinando A Laurinha Nossa A família é grande O Alfredo Mas esse carro aqui é 4 lugares Deixa eu comprar um carro Mas cabe todo mundo não cabe Deixa eu comprar uma van também Nossa, mas essa aqui é Ah, essa aqui é máquina Um carro com roda 21 Roda preto e brilhante Com detalhes indiamantados E essa é quantas? Essa daqui é Essa daqui 690 Essa aqui eu faço pra ti hoje 690 Pra ti hoje eu vou fazer Vou fazer pra nós Tu vai fechar negócio mesmo? Tu quer que tá o carro? Eu quero, bicho Me taca a grana Olha, tá aqui, ó Será que tá aqui? Tu viu ali, ó O cara tá ali, ó Tá aqui, ó O cara quer comprar Deixa eu ver a luz de freio dela A gente quer 690 Pega a luz de freio Só pra ele olhar A luz de freio ali Dá uma ligadinha ali pra ele ver O que você tá achando Que eu não vou comprar, velho? Deixa eu ver o carro aqui Você vai comprar esse carro aqui Hã? Você vai comprar Não, é você que tá achando Que vai comprar esse carro Você quer fechar esse carro aí também? Ele falou, velho Não, se eu quiser eu quero Porque eu tenho dinheiro pra isso Tu tem interesse? Tem, tem interesse Tá estragado, não tá não? Não, aqui, ó Ah Eu tenho outro Olha aí, ó Ele não é poder, né? Eu acho que você tá se xeretando aqui, velho Ele não é poder Toda vez que eu comprar um carro Aparece alguém assim Não é possível, né, velho? Só porque do jeito que eu tô vestido Do jeito que eu tô vestido Porque o vendedor aí Acostumado a vender carro Pra bilionário aí Não tá me tratando mal Por causa da minha roupa Você tá... Não pode menosprezar as pessoas, né, meu irmão? Eu vou te dar um atendimento também Oi, meu irmão? A mãe do escape, meu irmão? Será que todo mundo é igual? Eu não Mas eu não é igual Mas ele também tem a possibilidade de comprar Esse couro aqui deve ser falso Você tá aí falando Entendeu? Aqui é de qualidade, entendeu? O seu tênis aí Não tem nem ventilação, rapaz Entendeu? Você tá com as baitas de uma ventilação Não, isso aqui é entrada de ar, entendeu? Falando em entrada de ar Aqui tem suspensão Vamos te falar A vista, assim, tem uma condição especial? Cara, dá pra gente ver ali Dá pra gente ver ali Vai financiar alguma coisa? Tem nome pra financiar? Quer pagar a vista mesmo? Não sei, velho Deixa eu ver aqui Tem o documento aí? Dá pra passar no débito Nesse cartão preto aqui? Pô, mas tu tens um cartão black, cara Ué, mas o que que tem a ver? Nossa, velho O que que tem a ver? O cara tem um cartão black, mano Por isso que não pode menosprezar o cara Aí, ó Vou, vou, vou Roubar? Seu mil pra caralho, velho Você é um mil pra caralho Eu vou ficar com esse carro, hein? Vai comprar esse carro aí mesmo? Você tem outra aí Numa mais nova Menos rodada que ela, ou não? Não, essa daqui É que eu tenho menos rodada Essa aqui tem 15 mil quilômetros O carro é zero É a menos rodada, Dallor? Menos rodada É, tem que ver ali Não, então vamos levar ali, entendeu? Vamos sentar lá Vamos sentar lá Vamos sentar ali, vamos sentar ali Não quer fazer um test drive? Não, não precisa não Eu vou ali contigo ali Não, pode ficar em paz Pode ficar em paz Vamos ver os números ali, então Vamos ver os números Fazer uns rabiscos Vamos ver o que vai sentar Qual que é a mesa? É ali? Aqui, ali Aqui, ó Bota aí O pé no saco ali Tá ali também, né? Não tá na base Essa aqui é a mesa? Essa aqui, ó Senta aí Pô, quer uma água, um café? Uma aguinha, um cafezinho, tá? Não, tá na paz Traga ali uma xícara ali Bom Aí é o saco do dinheiro Tem que cruzar, né, homem? Não dá com esse saco aí Vamos resolver aqui Vamos resolver, vamos resolver Vou pegar um papel aqui Vou te passar os preços aqui, ó Aquela ali é uma 2018, irmão 2018 690 eu faço pra ti Esse carro O carro é top, cara O carro tá com 15 mil quilômetros Você faz 680 à vista? 680 eu não consigo, cara À vista, ô louco, homem Tá, e se eu chegar no 685 Pra nós fechar? Nem pra mim, nem pra ti E aí tu paga o rodízio pra mim? Paga o rodízio de quê? De pizza? Pode ser, ué Pagar um rodízio de pizza Ou de carne Mas tem que comer, velho Mas tem os teus filhos tudo Só pra ti, então É, ué Não, pra minha família inteira Não, mas daí tu vai me quebrar? Então 687, então É 2 mil de rodízio? É, imagina Não sei quanto Que a tua família tem Vamos fazer o seguinte, então Tem que liberar aqui, ó Tem documento aí? Tem, tem documento aqui Vou tirar uma cópia ali Já vou deixar tudo certo Eu vou passar pras gurias lá Beleza Aí tu vai fazer depósito Vai trazer em dinheiro Apesar que eu precisava Que você fosse depósito Tem conta em banco? Bom, o negócio é o seguinte Ô irmão, assim, ó Eu penso que assim, ó Não devo O cara ali te maltratou Peço desculpa Tá? Mas assim, ó Eu penso Que a gente não deve Menosprezar ninguém Entendeu? E aí, cara Valeu, obrigado, tá? E tamo junto Ah, que isso É o que? Não sabe que tu tá com a porta aberta Agora que o negociou aí Vamos fazer um negócio bom Ô Renatão Tudo certo Panameira Deu certo? Deu certo Cara, eu tô até com a chave do carro Antes de entregar pra ele A gente tava fechando aqui Mas, mas, mas Mas, mas Mas o que que deu ali? Ele foi pra mesa Não quis pagar? Não, a gente veio no finalizar aqui Pra tentar um negócio É, mas ele foi lá finalizar Pediu um desconto Tá, pediu desconto É, pediu desconto Tem que ver se não é falso, né? Não, mas já Mas, na verdade, já fiz a TED ali Já Do dinheiro Aqui, na verdade, sabe o que eu tenho aqui? Minha cobertinha aqui pra me dormir mesmo Ô, irmão, parabéns aí, cara Parabéns pela compra aí, cara Eu te agradeço, velho Agradeço de você, ó Aprender aí, não desprezar ninguém pela roupa, né? Tá, cara Quer saber? Não vou comprar porra nenhum É, eu vou passar ali a bozina Calma aí, pô Nossa Sangue de barato, cara, né, ó Olha aí Foi embora, foi embora Que babaca, cara Pô, ele já veio aqui umas contas, velho Não compra nada Não é que deu mesmo, velho? Foi umas contas, velho Daí, tipo, vê o cara aqui Só porque o cara tá vestido assim Tem um furo no sapato Que ele falou que é ventilação Aí, ó É, cara A gente não dá pra prefeição Eita, pega Parabéns, liga aí, já É tua mesmo Liga aí Como que liga isso aqui? Aqui, ó Aqui tu liga É a chave presença Aqui, ó Peraí, peraí Vamos fazer assim Tá no freio lá Vai lá Já tava preparado Já ligou Ela é elétrica também Olha aí Agora mudou Olha aí, ó Aí vem o ronca, é balançada E aí, o que que achou? Ah, eu achei que... Foi uma boa aquisição? Achei que foi uma boa aquisição aí E eu acho que, né? Acho que vocês passaram do teste aí do mendigo, né? Porque o mendigo não é mendigo, né, velho? Não é mendigo nada Cadê o cara, hein? Ô, chega aí, chega aí, chega aí Chega ali, ó Ó, mano, tem carro Mas aqui vocês... Cheio de carrão, né, velho? Vocês nem percebeu nada aí, rapaziada O cara chegou aqui filmando, capítulo Aí, ó A gente tem o costume de deixar A gente tem o costume de filmar os carros Você tá vendo o jeito que é, mano? Tipo, os vendedores daqui, mano Perguntou pra mim o que eu queria, né? No começo Eu falei que queria ver um carro pra mim comprar Né? E nem por causa da forma que eu tô vestido, mano Eles se importaram Inclusive deixaram eu ligar ali a McLaren Só que eu não vou conseguir comprar essa McLaren Porque é muita areia pro meu caminhão Compramos aqui o carro, mano O carro novo Que eu vou mostrar pra vocês já, já Em outros vídeos aí Então... Nossa, tô feliz, hein, mano? Feliz, hein, ó Vou até tirar aqui, ó Porra, mano Cabelão aqui, ó Mas vou deixar esse cabelão aqui Que eu gosto dele Fica estiloso, entendeu? Deixa aí, rapaziada O que vocês acharam aí, mano? Ó Tá aprovado, hein, tio? Valeu aí pela humildade É nóis Sabe? Tipo... O rapaz que tava aqui na loja O cara, mano Perdendo a linha, tá ligado? O jeito de falar E... Mano Já até vim aqui antes, né? Só que faz tempo Se eu não me engano Foi no começo do ano Ano passado Não sei se você lembra aí, né? Mas... O cara caiu direitinho E... O invejoso aí Foi detectado com sucesso Agora eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou pegar a minha mala lá no carro Eu acho que eu vou me trocar, né? Eu não sei se eu saio assim mesmo aqui Porque eu tenho que dar um rolê na praia ainda Ó, rapaziada Vocês vão acompanhando aí, né? Vocês vão acompanhando aí Pegamos cara de surpresa Deixa o likeão Se inscreve aqui no canal Pra gente trazer mais vídeos igual esse E, bom Vou encerrando esse vídeo por aqui Vou gravar um vídeo aqui Tirando esse carro aqui da loja aqui agora Que eu acho que merece Agora os rapazes sabem que eu tô filmando Então vamos filmar isso aqui com estilo Deixa o likeão aí Vamos indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima, hein? É nóis Valeu E fume Tchau 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 Tchau